Ah! Nossos milhares, que são milhões de fãs! Seja bem-vindo à Nação Querozense. Há um conteúdo que a gente vai prever o futuro? Não, não vou. Mas a gente vai falar sobre... Há probabilidades? É possível ainda você, você, torcedor azulino, sonhar com esse G8? A derrota para a ferroviária foi dura, foi amarga. Mas ainda é possível? Não! Vai ficar ali mesmo, naquele marasmo da permanência, vai brigar para cair? Eu vou trocar uma ideia contigo, eu aqui e tu nos comentários, vamos falar de alguns jogos chaves e vamos... bater, vamos focar no que é do remo. Pois é, no que é do remo. Quero saber como tu vais participar, o que é que o É Nossos vai dizer. É possível? É provável? Eu te chamo, eu te peço. É possível? É provável? Vem com nós, papi! Salve, nação Queirozense! Mais um vídeo aqui no É Nossos, Queiroz, e agora é para a gente falar do futuro próximo do Clube do Remo. Coisas que estão atormentando a cabeça dos azulinos, mas a gente vai tentar tratar com o máximo de leveza e seriedade as possibilidades, probabilidades do Clube do Remo estar no final de agosto, no G8, da Série C 2024. Como a gente vai ter um vídeo tentando ser didático, sem ser chato, aparecendo os negócios aqui e tal, antes, antes disso tudo começar já, ó, 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 aquele. O que? O like, papai! O jóia, a goleia de like. Te inscreve no canal, caso tu não sejas inscrito. Compartilha esse link com teus brothers, se tu curtir, pô, compartilha, vai dar bom demais. Beleza? Te torna membro desse canal, que semana que vem tu vai participar de dois sorteios. E vai, óbvio, óbvio, na Bete Nacional, a nossa patrocinadora. Du! Mais alto garbo e elegância. Profetiza com responsabilidade. Tem Série A, tem Série B, tem Série C, tem Série D. E já, 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 já começa a Olimpíada. E tu também vai, tu que conhece tudo de esportes olímpicos, vai poder profetizar com responsabilidade. Bete Nacional, a nossa patrocinadora do Mais Alto Garbo e Elegância. Depois disso, já deixou o like, já te inscreveste, já compartilhaste, já foste na Bete? Já deixaste no pause aí, agora tu tá voltando, não é isso? O Clube do Remo perdeu. Porém, há um caminho ainda de seis jogos. Vamos lá. O Remo tem o próximo jogo contra o CSA como um divisor de águas. Óbvio. Todos os jogos, a partir de agora, serão, para o Clube do Remo, divisor de águas. Mas há copo meio cheio, principalmente nesse início. E a gente, como eu disse lá atrás, a gente vai focar no que é do Remo. A obrigação do Remo que o Remo pode ou não fazer. Ele vem não fazendo mais do que fazendo? Vem! Mas vamos lá. A primeira coisa que eu acho muito importante que tu, Azulinos... Azulinos? Não. Azulinos, saiba. O jogo de segunda-feira é fundamental. E se tu puderes, tu tens que estar no Mangueirão. Porque, apesar da dolorosa, amarga, brutal derrota para a Ferroviária, o Remo fez três de seis pontos na sua dupla jornada fora de casa. É ok. Só que o Remo, como a gente falou em pós-jogos, tem passivo. O Remo tem um jogo fundamental contra um CSA que está também querendo botar as asinhas para fora, bicar alguma coisa. E agora tu vai ver. Vamos partir do momento. O Remo hoje tem, você está vendo na tela, 16 pontos. Para mim, para mim, só há se bobear duas vagas em jogo. Para cima, só se os caras fizerem muita cagada, gente. Tá? Que seriam... Eu vou considerar Londrina. Eu vou considerar Tombense. Eu vou considerar o Figueirense. Ah, Paulo, mano, o Ipiranga está com o mesmo número de pontos do Remo. 16 pontos. Só que o Ipiranga tem quatro jogos a menos. Mano, é impossível o Ipiranga não estar entre os oito. Ele vai ter que fazer muita força para ficar de fora. Então, esse cara, para mim, está. Se ele está, cai um. Ou pode ser o Londrina com 20, o Tombense com 19 e o Figueirense com 18. Beleza? Beleza. Então, essa é a atual situação. Entre o Remo e o Sônio, tem o Ipiranga com nove jogos e 16 pontos e os três citados. Vamos para a décima quarta rodada. E essa rodada tem coisas, vamos dizer, positivas para o Remo. Vamos começar pelo que não é tão positivo. O Londrina, que é o time que está lá com 20 pontinhos e tal, vai pegar o Caxias em Londrina. A tendência é muito forte que o Londrina ganhe e vá para 23 pontos. Só que a partir daí, meu querido, tem um negócio muito importante para o Remo. Tombense e Figueirense se pegam. Alguém vai deixar ponto pelo caminho. Alguém ou Alguens, se houver um empate, é bom para o Remo. Se alguém perde, é bom para o Remo. Então, o resultado de Tombense e Figueirense será positivo para o Remo. Óbvio! Óbvio! Que o Remo precisa vencer o CSA. Você entendeu o porquê? É fundamental que segunda-feira, no Bangueirão, pulsando... Lá ele? Você esteja lá para ajudar o time. Você pode estar puto, estar feliz, mas tem, mano. Se tu queres o teu time não terminando o ano em agosto, tu tem que estar lá e tu tem que incentivar. Remo jogou em casa. Legal, né? O Remo sai. Para jogar contra quem? Contra quem? Sim! Contra o Figueirense que está disputando diretamente com o Remo. Diretamente com o Remo. Essa vaga. Então, o Remo precisa ganhar em casa e não deixar o Figueira ganhar lá em Figueira. Entendeu? A grande questão, gente, a grande questão é que o Remo tem 18 pontos. 18 pontos a disputar. O Remo precisa, para garantir, e mais ou menos 13 dos 18. É muito ponto. São as três vitórias dentro de casa, mais uma vitória fora de casa e mais um empatezinho aí. Ou seja, o Remo tem que ir numa toada que ele não te entregou. Mas, como eu falei, é possível? É possível. É provável? Não é provável. Como o Remo tem alguns jogos contra times que estão batalhando com ele, isso pode mudar um pouco o cenário. E aí o Remo volta. Volta para pegar a parecidência em casa. Se nesses jogos o Remo fizer os sete, o Remo estará com 16? Ou matemática, 23 pontos. O Remo também tem outro detalhe vendo esse jogo aqui contra a parecidência. O Remo tem que ganhar os times que estão atrás dele. Então, tanto o jogo contra o CSA quanto o jogo contra a parecidência são times que estão atrás do Remo. O CSA é em outra condição. O Remo precisa vencer. O Remo não faz sequência de bons jogos em casa. Meu irmão, o Remo tem que ganhar esses jogos. E aí sai para fazer um jogo contra o Confiança que pode estar morto, semi-morto, ou depender dos resultados da outra rodada. E aí, meu querido, o Remo vai para a 18ª rodada, fazendo mais um jogo, mais um confronto direto, talvez nem tão direto assim, dependendo do Caminhar. contra o Londrina. O Remo pode estar na 18ª rodada, enfrentando o time já classificado ou disputando com ele. Enfim, é um jogo de confronto direto. Lembra que no início do vídeo eu falei Londrina, Tombense, Figueirense? Eu não coloco o Ipiranga porque eu não acredito que o Ipiranga vai deixar de ganhar pelo menos dois desses quatro jogos de atraso. E aí o Ipiranga vai disputar o que tem que disputar, que para mim vai estar entre os E8. A não ser que o Ipiranga dê aquela famosa pipocada que já é peculiar. Só que normalmente essa pipocada é no quadrangular. Então, e caso o Remo tenha em CSA, Aparecidense e Londrina? Não tem jeito, irmão. Tem que fazer os nove pontos. Não tem jeito. Dois times que estão atrás do Remo e um que deve estar na frente ou disputando com ele. O Remo precisa. Fora de caso, o Remo pega. Confiança que pode estar brigando pelo rebaixamento ou rebaixado. O Figueirense quer confronto direto logo depois do CSA e aí termina com o time que vai estar morto. Morto! O problema é que time morto para o Remo também é complicado. O Remo pega o São José. Entendeu? Então vamos lá! Vamos lá! Não vamos lá! Vamos para o lugar além! Vamos conversar! Então aqui, última rodada! Remo e São José! O que nos últimos anos, 22 e 23, subiu com 29 pontos. Paulo, tu não vai dizer o que tu acha? Mano, manas, eu vou falar. É possível? É possível! É provável! É provável! É pouco provável! Mas é possível! E tem um detalhe. Por que é possível? Que matematicamente, e a sequência dos jogos que eu mostrei para vocês, dá, mano! Dá! É pouco provável, porque o Remo vai? Tu acreditas que teu time vai fazer, sei lá, 14 de 18, 13 de 18, quiçá 12 de 18, ganhar 4 jogos de 6, não sei! Porém, a tabela pode, é positiva para o clube do Remo, caso o Leão Azul de Antônio Baella resolva fazer a sua parte. O jogo de segunda-feira, eu vou repetir isso, eu vou reforçar isso, porque para mim realmente é fundamental. O jogo de segunda-feira é crucial. Por quê? Porque o Remo vem de duas vitórias e uma derrota. Uma vitória fora de casa e uma derrota fora de casa. O Remo ganhando do CSA, ele mostra para si mesmo, para esse elenco, que ele pode, que ele consegue, que a derrota para um time que não perdeu na competição, que a Ferroviária ainda não perdeu quando eu estou gravando esse vídeo, é ok, apesar dos três minutos destroçantes, né, que acabaram com a paciência e a alegria do torcedor azulino. Você que quer contratação e parece que vai chegar um volante e um lateral esquerdo, quanto mais perto estiver do G8 ou dentro, mais provável de vir jogador. Eu não sei se eu vou fazer, então eu vou falar muito rápido. Um conteúdo sobre essas chegadas, tá, do Kaique e do Sávio. Não! Não é para vir. Ela falou, porque um não está muito tempo sem jogar, e não pode, porque não pode, tem que vir jogando. Não, não é por isso. É porque não adianta um volante e um lateral esquerdo no momento decisivo. Pode ser o melhor volante do mundo, o melhor lateral esquerdo do mundo. Eles não vão fazer a diferença. Já que tu vai fazer merda, vai gastar dinheiro que tu não tem, tenta fazer uma merda para alguém que pode decidir. Tu não pode depender do Cachoeira. Tu não pode depender do Ronald, do Kelvin. Papelim. Não pode. Entendeu? A gente até falou num pós-jogo que, na minha cabeça, se vier realmente o Sávio, ele vai espetar o Leonan na segunda linha, lá no 3-4, com o Sávio e o 3, na esquerda, será o Leonan? Não, idiota. O Raimapo. Será o Raimapo. Porque não é possível, não tem outra explicação. Como deve estar tendo muita dificuldade de contratar ponta, meu irmão, no elenco tem um cara que faz. Bota ele lá para frente, traz o lateral esquerdo aí, que dê conta do recado e segue o bar. Possível? Sim. Provável? Não consigo ver. Mas, vai que, depois de um ano tenebroso, depois de um ano cheio de equívocos, depois de um ano cheio de tristeza, cheio de confusão, o Remo vai e entra no G8 para dar o mínimo de alegria para o seu torcedor e fazer uma coisa que é esse que vos fala há muito tempo. Fazer a sua obrigação. Mano, o Remo está no G8, é obrigação, e o Remo não entra no G8. A não ser no ano que ele subiu. Eu quero saber, na verdade, depois de tudo isso, tu achas possível com esses confrontos que estão à frente do Remo? Tu achas possível? Tu achas provável? Eu quero saber a tua opinião. Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, te torna membro de Garbo e Elegância. Bet nacional. Vem coisa boa aí. Beijo. Tchau.